Tá, então vamos iniciar nessa aula maravilhosa que eu preparei com muito amor para vocês, teve algumas pessoas que não puderam assistir na semana passada e aí pediram para que a gente fosse repetir a aula e a ideia é que a gente também sempre vai melhorando e trazendo novidades, né, assuntos novos, então nós estamos nesse educação continuada, então não é simplesmente, né, como usar os olhos essenciais, como trazer qualidade de vida para as pessoas, né, nas diferentes áreas da vida, então isso é bem legal. Então o assunto de hoje, saúde da mulher e o uso dos olhos essenciais. Eu vou começar falando para vocês, aqui, quem sou eu, tá, para quem não me conhece, sei que tem gente aí bem de longe, né, então eu sou a Fran, Franciele Mariani, eu sou engenheira agrônoma, tenho uma longa caminhada aí na área científica, já fiz mestrado, já fiz doutorado, então fui indo para essa área, assim, né, buscando uma estabilidade financeira e porque eu queria ter um emprego que me desse estabilidade, enfim, né, e nesse meio tempo, né, todo esse caminho aí de aprendizado, né, porque sempre, a gente sempre está aprendendo com tudo aquilo que a gente está fazendo, é, independente do que está fazendo, é sempre, sempre um aprendizado, né, então é importante a gente se permitir sempre para o novo para ir aprendendo. E aí eu fui descobrindo ao longo dessa caminhada que eu tinha, assim, uma vontade muito maior de desenvolver em outras áreas da minha vida, né, trabalhar com algumas questões um pouquinho diferentes daquelas que eu já vinha estudando, né, há algum tempo. E, mas, enfim, né, acabei passando num concurso, comecei a trabalhar como professora num concurso, super bom, né, maravilhoso, mas que não me dava uma qualidade, assim, no sentido de, da família, né, eu tinha que ir para esse, era outra cidade, né, meu marido não podia ir, então teve um tempo que eu tive que deixar o Márcio Gabriel, então foi um período difícil, né, tenho dois filhos e eu ia sozinha chorando, chorando, teve que deixar uma semana ele longe de mim, pequenininha, isso doía muito para mim, né, era muito difícil sair, ficar longe, né, longe da família, sempre gostei muito de estar perto, né, não tinha possibilidade do meu marido estar comigo, né, junto, e aquilo eu, né, falava assim para mim, não, em algum momento eu quero mudar, quero fazer algo diferente, porque também aquele trabalho já não me trazia aquela satisfação pessoal, né, não me trazia aquela alegria de viver, né, era bom, era gostoso, tudo, né, tenho muita gratidão por toda essa minha caminhada, mas não me trazia aquela alegria que eu buscava, porque eu sabia que, né, quando você faz aquilo que gosta, né, transborda alegria, transborda amor, então eu comecei em busca desse propósito, né, e eu sempre falo, todo mundo tem que, precisa ir em busca do seu propósito para estar bem, né, então eu comecei, né, nessa busca, então, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão de vida, e comecei a perguntar para o universo, né, e, né, terapias, enfim, né, essa busca do autoconhecimento, até que eu cheguei nos olhos essenciais, e que me fizeram despertar, eu disse, não, então, esse é um caminho, né, os olhos essenciais, quando eu conheci os da Doterra, eu já usava outras marcas, muitas outras marcas, eu já usei, porque eu sempre gostei de compartilhar com as pessoas uma solução natural para a vida delas, e eu já tinha feito curso de homeopatia, eu sou homeopata também, então, eu sempre adorei, assim, ó, conversar com as pessoas e colocar, assim, explicar para as pessoas, né, formas diferentes, que talvez só um medicamento, né, que a pessoa toma não vai trazer a cura realmente para aquele problema, então, eu queria que as pessoas entendessem, e ainda quero, né, essa é uma busca, que a gente precisa compreender onde está o nosso, né, lá no nosso íntimo, no nosso subconsciente, dentro dos nossos sentimentos, o que que eu preciso harmonizar na minha vida, né, para ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida próspera, então, eu sempre, né, fui nessa busca, física, né, então, eu acabei pedindo exoneração no meu cargo, né, no cargo federal, tem muita gente que fala assim, nossa, para que corajosa, você é muito corajosa, né, eu digo assim, na verdade, é uma coragem grande, mas é você sair da tua zona de conforto, né, porque para mim era muito confortável estar ali, né, ganhar um salário por mês, mas eu queria sair, eu queria muito mais e quero muito mais, né, então, tipo, eu tenho, assim, muita ambição de conhecimento, de conhecer, compartilhar, é, e lá dentro eu iria ficar presa, amarrada, né, àquele conteúdo, e eu quero outras coisas para a minha vida, né, então, quero poder trabalhar com isso, que eu vou compartilhar hoje com vocês, né, um exemplo, então, veja assim, preparei, né, com muito amor tudo isso, essa fala é com muito amor, para, justamente, né, pensando nessa harmonia da nossa saúde. Então, aqui tem a foto, né, eu, um momento, assim, marcante da minha vida, que eu comecei a pensar mais, né, nesse lado natural, foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, né, do Márcio Gabriel, então, foi esse um momento, assim, que eu comecei a estudar parto, né, estudei muito sobre parto, então, que vocês forem me perguntar sobre parto, parto natural, eu sempre vou saber falar muita coisa, né, que eu, 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 eu gostei muito, né, eu fiz dois partos naturais, né, tanto do Márcio Gabriel, quanto da Ana, então, assim, foi um aprendizado muito grande durante esse, esse processo aí de estudo, né, esse despertar, eu digo que foi quando eu me descobri como mãe, né, sempre também foi um sonho muito grande ser mãe, tá? Aí, depois, eu tenho a Ana Clara também, que ali na foto, né, mostra ela, tô amamentando ela, né, aí o hormônio, o que me traz muito esse hormônio do amor, né, o citocina, esse momento, né, essa amamentação, então, foi sempre um desejo muito grande. O Márcio, meu marido, né, que sempre me apoia em todas as minhas decisões, ele sempre foi um encorajador de tudo isso, né, então, eu tenho muita gratidão por tudo que tem acontecido e está acontecendo na minha vida, né, e muita gratidão por vocês estarem aqui, tirando esse momento, né, pra ouvir o que eu trouxe pra vocês, tá? Vamos lá, então, nós vamos falar um pouquinho, então, do que é ser mulher, sobre arquétipos femininos, talvez, né, muitos ainda não ouviram falar, mas é importante, né, essa fala, gente, é dentro da minha percepção, né, como eu enxergo saúde, tá? Porque a minha ideia é que a gente trabalhe pra promover saúde, e não simplesmente tratar sintomas, tá? Então, já vem lá do fundo, é essa minha, é o que eu quero passar pra vocês. Como está a saúde dos seus órgãos? Através da observação da menstruação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre desequilíbrios, né, endometriose, miomas, síndrome de ovário policístico, candidias e herpes. Aí vamos falar o que são os olhos essenciais, comunizagem no organismo, como comprar os olhos, como escolher os olhos, tá? Quais os olhos mais indicados para a saúde feminina, tá? E lá no final eu vou dar algumas receitinhas que, né, pra usar com olhos essenciais. Então, a primeira frase que eu coloco aqui é que pra gente viver em estado de saúde, precisamos viver na linha da harmonia. E o que que significa a gente viver na linha da harmonia? É muito você se conhecer. Porque, assim, ó, quando a gente se conhece, né, e não tem ninguém que consiga... Às vezes uma pessoa te dá um diagnóstico, né, da tua parte emocional, física, enfim, mas nada melhor do que a gente se conhecer, tá? Quando vocês vão num médico, o médico vai tratar lá os teus sintomas, mas ele não te conhece, ele não sabe como você foi criado, como você se desenvolveu como pessoa, o que você faz, até ele nem tem tempo na consulta pra isso, não é o objetivo. Então, a ideia é que vocês começam a despertar pra buscar esse autoconhecimento e viver nessa linha da harmonia pra estar com saúde, tá? Essa é a ideia. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Vocês mulheres, é bom, né, se a gente estivesse aqui numa roda, né, essa ideia também, eu tenho um espaço aqui que eu desenvolvi, né, estou aqui nele, pra, né, assim que tiver essa possibilidade de a gente fazer rodas de conversa e conversar e trocar, né, informações sobre isso. Mas como você enxerga a sua menstruação, né? Que sentimento está relacionado à sua menstruação, né? Você enxerga ela como ruim, como algo bom, ou você nunca pensou sobre o assunto. É importantíssimo, né, ter essa ideia do que é a menstruação, tá? Algo assim, que é muito importante, vocês não podem pensar que sangue é limpeza, porque muito, a gente foi muito criado, né, com essa ideia, ah, está limpando, né, como se fosse algo sujo. E não é nada disso, né, o sangue não é nada sujo, porque vamos pensar assim, por que que, né, por que que sai o sangue ali da mulher? Por que que ele desce, né? Porque o óvulo não foi fertilizado. Então, todo aquele endométrio, que é o sangue que estava ali, se preparando, né, com muito, com muito amor, com muitos nutrientes, né, estava ali pra receber um bebê. Ele estava para receber um bebê. E como a mulher, né, se a mulher não, se o óvulo não for fertilizado, esse sangue vai descer, tá? Então, veja, ele estava ali pra receber um bebê, né? Coloquei uma imagem aqui de uma tenda, né, essa em vermelho, porque o que que ela representa? Você já deve ter conversado, né, com as avós antigamente, deve ter ouvido histórias que as mulheres, né, menstruavam sempre juntas, se reuniam, lavavam roupas lá na beira do rio, estavam juntas, bordavam, contavam histórias, falavam sobre ervas, né, trocavam informações, né, se reuniam, toda aquela energia feminina junto ali, criando todos aqueles hormônios do amor, né, o hormônio da ostocina, né, nessa roda de conversa, nessa partilha, né, se reuniam pra, e aí, né, a tenda era, elas se isolavam nesse momento da menstruação, todas juntas, né, se isolavam pra menstruar, pra derramar, aí elas derramavam diretamente o sangue na terra, né, voltavam pra terra esse sangue, nutria a terra, né, como não vai nutrir um bebê, vai nutrir o solo, então entregavam esse sangue, se juntavam, se reuniam, né, então todo esse movimento que hoje vocês, talvez quem acompanha um pouquinho mais, né, que está voltando, porque precisa todo esse, esse acolhimento entre mulheres que se perdeu bastante, tá, talvez por isso que às vezes as mulheres nunca estão satisfeitas, sempre estão buscando, ah, preciso pintar o cabelo dessa forma, preciso comprar essa roupa, preciso comprar aquela roupa, ela sempre está buscando algo externo ali pra, pra se sentir bem, né, pra essa busca, e às vezes é aquele interior, né, aquele contato entre mulheres que está faltando, o contato consigo mesmo, tá, então, a ideia é que vocês enxergam esse sangue como algo bom, e aí, pra entender, né, dentro dessa linha da harmonia que eu falo, vamos imaginar o seguinte, quando, né, aqui tem uma imagem do espermatozoide que alcança o óvulo, se esse espermatozoide, né, não fecundar, o que que acontece, porque a mulher tava, todo o organismo da mulher tava jogando, tava, né, dispondo ali de uma energia para criar um bebê, e o que que acontece com toda essa energia, o que que se faz com essa energia, toda essa energia que estava ali, que seria para um bebê, então, é entender um pouquinho disso, né, que essa energia pode ser usada para muitas coisas, tá, entender que a mulher é cíclica, a gente passa ao longo do mês por quatro mulheres diferentes, que, mesmo passando por quatro diferentes, a gente sempre vai ter um pouquinho de cada uma delas, né, lá no, no, no íntimo, né, mesmo todos os dias, tá, então, entender que a gente transita por todas essas mulheres ao longo de um mês, para a gente se entender, né, porque os homens falam, as mulheres são muito complicadas, e, e, realmente, se a mulher não se conhece, talvez, para ela mesmo, ela seja complicada, não tá entendendo por que que ela fica tão, fica na TPM, porque da TPM, né, fica tão irritada, enfim, né, essa busca, como entender tudo isso, tá, então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês dos arquétipos femininos, né, isso aqui é uma ilustração que eu busquei lá na internet, tem várias ilustrações, se vocês digitarem lá por arquétipos femininos, então, mostrando que, como a mulher passa pelas fases de, a fase pré-ovulatória, não sei se vocês vão enxergar meio mal, mas a de cima ali, a esquerda, né, a pré-ovulatória, que é a fase da donzela, depois a fase de mãe, daí ali abaixo, a fase da feiticeira, e depois a bruxa, tá, por que que é chamado, né, e ali tem a lua também, porque quem observa, quem se, se anota lá, o ciclo menstrual, é uma pena que muitas mulheres não menstruam ou usam, eu mesmo já usei, né, Dio, mas, ou anticoncepcional, contínuo, acabam não, é como se ela não se renovasse, né, eu entendo dessa forma, então, quando você consegue se observar, se passar por todas essas fases, né, você se entende muito mais, você consegue se harmonizar, isso aqui é maravilhoso, principalmente para quem quer engravidar e não consegue, às vezes tem dificuldade de engravidar, às vezes falta esse conhecimento do que, quais fases a mulher está, tá, então ali a fase da, da donzela, que é conhecida, como, não sei, não, lua crescente, né, é uma fase em que, que a mulher está muito disposta, que a mulher tem muita energia, né, eu acho que não, a fase pré-ovulatória, tá, pré-ovulatória, é, ela está muito criativa, né, a gente pode usar isso para o trabalho, né, se eu quero desenvolver projetos, esse é o momento, né, nessa fase pré-ovulatória, a mulher está, assim, ó, querendo desenvolver muita coisa, com muita energia, a mulher tem muita energia nesse, nesse ciclo, ela é como se ela estivesse mais jovem, né, mais atraente nesse, nesse momento, mais inspirada, tá, aí depois vem a fase da mãe, né, ali tem a foto dela nutrindo um bebê, tá, por quê? Porque a fase ali, em que o óvulo está, é a fase ovulatória, tá, gente, é onde o espermatozoide está esperando, né, se ele for encontrar, ele vai, vai desenvolver uma criança, tá, mas a energia dessa mulher está como? Está para nutrir, para acolher, fomentar projetos, né, ela, ela, como ela tem aquele amor, já de mãe, ela está naquela fase, assim, que ela atrai muitas pessoas que estão precisando de ajuda, de conselhos, né, coincide com a fase de lua nova, tá, então, de lua cheia, desculpa, né, pode variar, né, mas normalmente lua cheia, para quem, para quem se observa, então, ela se sente mais, se sente atraente também nessa fase, tá, então, toda essa energia aí, se ela, né, quando ela começa a se sentir mais, mais cansada e tal, aí vem essa fase de feiticeira, que chama aqui embaixo, né, está parecendo uma feiticeira, porque toda aquela energia que estava sendo, criada para aquele bebê, ela vai ter que ser usada de alguma forma, né, e aí, aqui que a mulher, ela já fica mais, ela fica mais irritada, às vezes, porque ela precisa se entender, para saber como que ela vai usar essa energia, é uma energia muito gostosa, que estava ali, então, ela precisa dissipar essa energia, ela fica muito intuitiva, né, pronta para desenvolver muitas coisas, né, poder e criatividade muito alto, tá, muito alto, por isso que ela até tem uma, é considerada uma feiticeira, é que essa criatividade dela é, é, muito alta, então, na área do trabalho, assim, avaliar projetos seria muito bom, tá, então, começa, se eu olhar também, as fases, né, é como se ela estivesse entrando aí no outono, para depois, lá na menstruação, como se fosse o inverno, se acolher, tá, então, essa fase de feiticeira, é, então, ela poderia avaliar projetos, enfim, fazer algumas coisas nesse sentido, só, lembrando, né, quando eu falei assim, dos óvulos, liberar os óvulos, algo que é importante também, é, nós nascemos, né, mulheres com a quantidade de óvulos, a gente já se forma, lá, quando a gente está na barriga da nossa mãe, e quando a nossa mãe está lá na barriga da nossa avó, tá, então, já tem o número de óvulos que eu vou ter lá na vida adulta, né, eles não mudam, então, aí, já entra, assim, para vocês começarem a pensar, que todas aquelas emoções, que a avó passou quando a mãe estava, né, na barriga da avó, estão, né, de alguma forma no nosso inconsciente, estão ali impregnadas no nosso DNA, tá, então, nós temos muito trabalho pela frente, né, para, para a gente trabalhar todas essas emoções vivenciadas, sejam elas boas, ou às vezes nem sempre, né, às vezes tem emoções ruins, e isso é normal, então, entender que precisamos trabalhar tudo isso, né, liberar todos os nossos traumas, quando a gente fala, vem lá, né, dessa ancestralidade, e aí, depois vem a fase que a mulher menstrua, tá, que daí começa a diminuir essa, essa força física, é, ela fica, assim, com vontade de se acolher mais, né, ela fica, é, tá mais propensa para meditar, tá, então, é o momento, assim, dela se acolher, desse, dessa introspecção, para conseguir aí desenvolver, ter as ideias para começar o novo, desenvolver novos, novos projetos, tá, então, chamar de bruxa, ansiã, justamente porque ela, ela está nessa fase ali, né, podendo, mais, como ela se fecha um pouquinho mais, ela está muito mais intuitiva também, tá, então, isso aqui é uma ideia, assim, que, né, só para a mulher entender que ela vai passando por todas essas, essas fases, e aí, né, o que que é muito importante, ah, dentro, né, todas as mulheres, eu sei que aí, tem, tem mulheres que, ah, já entraram na menopausa, enfim, mas mesmo assim, a gente se observar, se entender, tá, então aqui, se vocês digitarem lá na internet, mandala lunar, ou mandala, enfim, ah, vocês podem começar a colocar ali todos os, de todos os dias fazer algumas anotações, né, qual, ah, você menstruou hoje, né, então coloca dia 1, dia do, primeiro dia da menstruação, e começa a anotar teus sonhos, ah, qual que é a tua disposição física, quais são tuas emoções, tá, para se conhecer, né, quando a mulher faz isso, e faz todos os dias, né, para ter o seu diário, ela começa, começa a se entender, poxa, por que que eu tô assim, ah, eu preciso fazer, marcar uma reunião, preciso desenvolver um projeto, né, pode levar para o lado profissional, tudo isso, tá, então pode usar essa energia, né, dessa forma profissional também, e aí, algo que é importante, tá, de observar, a saúde dos órgãos, através da menstruação, não sei se vocês já observaram isso, né, mas para quem menstrua, ou que para quem não menstrua mais, né, isso aqui é importante, pelo menos para falar para as, para as meninas, né, que vão, vão começar a menstruar, ou estão jovens ali, tá, para elas começarem a observar isso, então, quando, é, é, a mulher, durante a menstruação, sente muito frio nas extremidades, tá, quando ela tem uma cólica no abdome, que vai para o lobar, pode, essa cólica pode doer as pernas, sente o abdome mais inchado, é, depois a menstruação, aparece aquela borra de café, tá, uma menstruação mais suja, um sangue mais sujo, tá, é, as emoções que a mulher sente, é mais de depressão, sensibilidade, ela tá mais melancólica, tá, esses sentimentos, essas, é, né, sintomas que eu falei para vocês, se eles aparecerem, é porque existe algum desequilíbrio nos rins, tá, porque a mulher está com algum desequilíbrio nos rins, essa totalidade de sintomas que mostra esse desequilíbrio, porque o rin faz, filtra, filtra o sangue, então, se o sangue está aparecendo sujo, né, porque alguma coisa não está certa, então precisa de uma limpeza, né, aí vem uma limpeza, a gente vai ver depois, dá para fazer com os olhos, e, e rin, né, representa, né, dentro da, da medicina Ayurveda, enfim, outras medicinas, essa ancestralidade de pai e mãe, então, qualquer medo, problema que eu tenho, e aí, relacionado a pai e mãe, então, e a gente sempre tem, né, todo mundo tem um pouquinho, então, trabalhar todas essas emoções, aí, se, se, outra totalidade de sintomas, se os, se a mulher tiver mais coágulos, o sangue mais escuro, né, começa com uma mancha marrom, essa cólica direcionada para o útero, tá, quando ela aplica calor, né, se tiver com dor, aplica calor, e aí, essas dores pioram, a emoção é mais de irritabilidade, é sinal de desequilíbrio no fígado, tá, porque o fígado também filtra tudo isso, tá, e aí, provavelmente, é um fígado sobrecarregado, tá, e aí tem que ver o porquê sobrecarregado, se é alguma emoção, se é alimentação, enfim, o que que está levando esse fígado a estar sobrecarregado, aí, outra totalidade de sintomas, tá, é quando tem muita mucosidade, ou aparece aquele sangue mais elástico, tá, a mulher fica com o nariz mais entupido durante a menstruação, porque baixa o sistema imunológico, ela sente baixar o sistema imunológico, pode acontecer diarreia, né, as emoções são mais profundas, tá, tudo isso está relacionado a um desequilíbrio em pâncreas, e baço, tá, porque pâncreas e baço controlam as mucosidades, então, esses desequilíbrios vão aparecer, tá, importante nesse, nesse caso, eliminar lácteos, né, para quem consome lácteos, esse é um dos sintomas que é bom de, de trabalhar, tá, aí vem alguns outros desequilíbrios, tá, comuns, né, vou dar uma pincelada aqui, a gente pode fazer uma aula só sobre cada um deles, tá, mas mioma, endometriose, fase varipolicístico, né, que aparece bastante, candida, herpes, enfim, tá, o que que isso significa, né, vamos pensar assim, do lado emocional, qual que é, quais são os sentimentos relacionados aos miomas, tá, mioma é, porque vai desenvolver, né, lá umas, como se fossem umas bolinhas, né, no útero, enfim, e na verdade, os médicos, né, gratidão por ter eles, mas às vezes, ah, vamos tirar o útero, né, hoje talvez, muitos já pensam diferente, mas tem muitas situações que eles acabam, né, mulher mesmo, vamos tirar o útero, tá, mas isso representa, é um sinal de um ninho vazio, tá, está preenchendo um local com aquilo, o que que seria esse ninho vazio? é uma mulher que perdeu um filho, ou uma mulher que, que deseja muito ter filho, é, ou uma mulher que, que sente algum tipo de rejeição, tá, então ela vai ocupar aquele espaço de alguma forma, tá, algumas, é, alguns sentimentos são esses, tá, podem ter mais. Aí a endometriose, tá, é, é uma, né, doença que acomete muitas mulheres, mulheres hoje, é conhecida como a, a, a doença da, uma doença recente, né, de mulher moderna, porque, é, é, é muito aquelas mulheres, é, que, que desenvolvem, digamos assim, são super mulheres, né, super mulheres, super poderosas, é, que elas não mostram as suas fragilidades, ou, é, elas se preocupam tanto com, digamos assim, o externo, e às vezes elas esquecem de se preocupar com elas, ou não tiram o tempo, ou não encontram um espaço, né, muitas vezes é isso, elas não encontram um espaço para conseguir trabalhar aquelas emoções que elas estão sentindo, tá, porque o que que é endometriose? É o endométrio, né, é o sangue que vai crescer num local fora do útero, num local que não é útero, tá, então como cresce um local indevido, é, é, ela, ela, é como se estivesse ocupando espaços, né, dentro da mulher ali, espaço que ela não consegue encontrar formas externas, né, de, de desaguar, enfim, de buscar o momento para ela, tá, aí vem os ovários policísticos, tá, que são mulheres que têm muitos, são muito criativas, que querem resolver os problemas de todo mundo, tá, mas que elas vivem muito no passado ou muito no futuro, tá, então elas precisam se centrar mais no momento presente, tá, é mais ou menos isso que a, 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 o síndrome de ovário policístico fala, claro, tem todo, né, questão de, de, de insulina, enfim, né, tem toda uma parte, é, técnica, né, por trás disso, mas, né, se eu pensar o psicosomatismo, o que que leva a desenvolver aquilo, sempre tem sentimentos por trás disso, ok, aí vem candida, tá, candidíase, gente, candidíase é um fungo que está em todos os locais, né, tem muita candidíase, e por que que a mulher desenvolve candidíase, e por que que tem muitas mulheres que tem muita candidíase de repetição, tá, é, porque o fungo, vírus, enfim, bactérias são oportunistas, tá, são oportunistas, então eles vão se desenvolver quando a gente der espaço, certo, então que, é, a candidíase é quando a mulher tá com alguma, alguma coisa não, não bem resolvida, né, ou alguma raiva, alguma tristeza, seja do parceiro, né, ela tá muito relacionada a, a isso, né, às vezes algum problema ali com o parceiro, que ela não consegue resolver, é, então, precisa tratar isso, olhos essenciais maravilhosos pra isso, né, candidíase, lavanda, melaleuca, né, todas as mulheres precisam ter melaleuca, porque pinga na calcinha e, ótimo, tá, herpes, tá, herpes, ou herpes óster, é vírus, tá, então precisa estar muito estressada pra desenvolver herpes, né, porque se a gente olhar lá as energias da pessoa, é porque a energia precisa estar muito baixa pra deixar que o vírus se estabeleça, começa a se desenvolver nela, então precisa aumentar essa imunidade, controlar esse estresse, tá, muito relacionado a isso. Melaleuca também, né, dá pra fazer um blend pra quem tem herpes, blend é uma mistura de óleos, tá, lavanda, copaíba, melaleuca, né, pode fazer com esses três óleos essenciais, argila branca medicinal também é muito bom pra isso, tá, pra quem tem herpes, e claro, né, todos esses desequilíbrios, gente, o que que é muito importante, tamanha mulher, fazer? Movimentar o útero, tá, porque se tiver algum desequilíbrio nessa região, é porque às vezes falta também movimentar o útero, o que que é movimentar o útero, tá, faça pilates, faça yoga, né, quando você faz as atividades, normalmente as pessoas fazem, pedem pra contrair a região pélvica, né, vai movimentando, dançar, né, dança, dançar, dançar, movimenta, né, outra questão, orgasmo, né, as mulheres precisam, é saúde, né, o orgasmo, representa o hormônio citocina, que é o hormônio do amor, tá, o mesmo hormônio do nascimento, que desencadeia um parto, né, então pra quem tem um parto natural, vai desencadear a ostocina, né, vai aumentar a produção da ostocina, né, eu estudei muito quando eu tive os partos, assisti o documentário, tem o documentário sobre parto orgasmático, né, porque queira ou não queira, é uma liberação de orgasmo, tá, quando você tem esse parto todo ele natural, né, você entende que aquilo não é um sofrimento, pode ser uma dor, mas não é um sofrimento, e são hormônios bons, liberados, acontece toda uma renovação da mulher, tá, mesmo com o parto, uma renovação com o orgasmo, né, então quando a mulher tem orgasmo, ela se renova, tá, é importante todos os dias, né, aí não interessa que idade que a mulher tem, se tem marido, se tem namorado, você não tem namorado, né, a mulher precisa se conhecer, a mulher precisa, isso é saúde, tá, é pra você prevenir todos esses desequilíbrios, né, ter orgasmo, é a mesma coisa, ah, problema de bexiga caída, né, é falta de movimentar essa região pélvica, de fortalecer a região pélvica, tem atividades, terapia que faça, pra prevenir, né, às vezes a mulher busca só lá depois, solucionar o problema com cirurgia, isso e aquilo, né, sabendo que a gente pode pensar antes, tá, bom, como usar então os olhos essenciais na saúde da mulher, que é o nosso tema, primeiro vou falar um pouquinho o que são os olhos, né, como eles agem no organismo, como usar os olhos essenciais, como escolher, que é muito importante, né, porque tem muito óleo essencial no mercado, eu mesmo falei que já usei muito, óleo essencial, então primeiro pra entender assim, eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre essência e óleo essencial, tá, muita gente, ah, tem um cheirinho lá em casa, tem uma essência, tá, essência é quimicamente modificada no laboratório, tá, é uma química modificada lá pra dar um aroma, tá, não tem nada de terapêutico, óleo essencial é um composto natural puro, extraído da planta, então a gente associa assim, o que que aquela planta, por que que aquela planta produz aquele óleo essencial? Não são todas que produzem, tá, ela está se defendendo, normalmente ela produz pra se defender de um patógeno, se proteger de uma mudança climática, se proteger do frio, calor, enfim, ela vai, né, ou pra se regenerar, como é o óleo de olívano maravilhoso, né, por isso que é o rei dos óleos, né, o óleo da regeneração emocional, física, mas tem um motivo pelo qual que a planta produz o óleo essencial, e aí a gente pega aquele motivo da planta e traz pra nós, então a gente super concentra, e aí o óleo, né, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver a folha de hortelã, e uma bolsinha de óleo essencial, tá, é como se estivesse ampliando pra enxergar, a planta não produz muito óleo essencial, porque é metabolismo secundário dela, não é, não é primário, tá, então é secundário, é a mesma coisa, é como se fosse nossa imunidade, tá, nós vivemos, ah, tudo bem, tu vai viver meio mal lá, se tua imunidade estiver baixa, vai viver, mas se você tiver com a imunidade fortalecida, você vai viver muito bem, tá, então como eu uso, a gente associa assim, o metabolismo secundário da planta com a nossa imunidade, tá, então por isso que a gente fala muito que o óleo essencial aumenta a nossa imunidade, né, de diversas formas. Aqui, então, tem uma imagem de uma célula, mostrando o quê? Que o óleo essencial, não é que ele é oleoso, tá, gente, ele é, ele é uma substância muito pequena, se a gente fosse ver a olho nu, muito pequena, então, se eu abrir um frasco, por isso que é importante para quem tem óleo essencial, sempre fecha bem depois, porque se eu abrir, se eu deixar aberto, vai volatilizar tudo, né, em contato com o óleo ele volatiliza, eu vou perder o óleo essencial, tá, e por isso que ele entra muito facilmente na célula, tá, é um produto natural que entra, penetra, nosso organismo não tem barreira para o óleo essencial, tá, desde que seja puro, né, ele penetra muito fácil. Aqui no exemplo, tá, mostrando uma gota do peperminti, tá, eu sempre mostro, quando eu vou mostrar para alguém, eu sempre mostro o peperminti, né, porque uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá, tá, imaginem vocês, né, usando uma gota, é a mesma coisa que se fizesse 28 xícaras de chá, tá, claro que eu não deixo de fazer meu chá, tá, não está substituindo meu chá, eu sempre faço igual o meu chá, porque eu adoro, sempre gostei de chá, mas eu potencializo muito, né, usando o óleo essencial, às vezes as pessoas falam, ah, o óleo essencial demora para fazer fake e tal, gente, não tem nada a ver, porque tem vários relatos, as pessoas acabam não falando, né, ou não relatando tudo, mas tem, já aconteceu para mim, assim, algumas pessoas, ah, eu acho que não está sendo óleo, porque é muito rápido, mas é a primeira vez que usa, já deu resultado, então tem muito relato, gente, né, dessa velocidade de ação, tá, então, é natural, eficiente, seguro, né, maravilhoso. Então, quanto tempo ele leva, né, aqui está mostrando, ó, se eu inalar, né, vou pingar na minha mão, inalar o óleo essencial, 22 segundos leva para alcançar todas as, as moléculas, né, o cérebro, e aí se distribuir no corpo, depois, em dois minutos, está na corrente sanguínea, tá, 20 minutos em todo o corpo, então é muito rápido, né, 20 minutos ali, todas as células do nosso organismo, tá, como que eu vou usar óleo essencial? Eu tenho três formas de uso de óleo essencial, a forma aromática, tá, então eu posso pingar na minha mão, posso inalar, posso cheirar de um frasquinho como esse, posso usar num difusor, tá, que está mostrando um difusor, e é importante, tá, gente, a questão do difusor, porque existem, às vezes as pessoas perguntam, ah, posso usar tal difusor? Você fala, pode, né, mas não garante, porque a qualidade que é feito o difusor da Doterra, é pensando nessa questão de que os óleos essenciais são fortes, tá, se vocês fizerem um teste com o lêmano, quem tem o lêmano, pega o lêmano, coloca num copo de plástico, vocês vão ver que vai demorar uns minutos, aquele copo vai quebrar, tá, tem, só vocês olharem na internet e fazerem esse teste, porque ele é muito forte, tá, então, o que que eu estou difundindo no ambiente, né, tem muitas pessoas que tratam as crianças, né, tem vários relatos, as mães, né, minha tia mesmo me falou, depois que eu comecei, já faz meses, né, toda noite, se ela não coloca o difusor no quarto, o filho dela pergunta, ele quer o difusor, porque ele acostumou, né, e ele estava por tirar as amígdalas, estava por, né, fazer cirurgia, enfim, e começou a tratar, né, ela começou a usar todos os dias, pra, né, justamente evitar tudo isso. Aí, uso tópico, né, posso passar na pele, em alguma região, que está mostrando as solas dos pés, porque as solas dos pés, gente, é um local que tem muitas terminações nervosas, tá, fácil de, fácil de absorver pelo pé, tá, então, é um local ótimo pra aplicar. E a ingestão, quando que eu posso ingerir um óleo essencial, tá, desde que ele tenha um certificado, que ele seja puro, tá, porque tem muito óleo essencial no mercado, como eu falei pra vocês, eu quando comecei, usar óleo essencial, já testei várias marcas, e eu nunca tinha ingerido, porque eu não tinha a segurança de ingerir, que não tinha um teste que me garantisse que ele era seguro. Então, depois, né, de descobrir a do Terra, que eles fazem mais de 50 testes, né, pra garantir que todos os lotes tenham aquele padrão de qualidade, que, que, que não tenha substâncias tóxicas, que não tenha agrotóxicos, nada, tá, então garante que eu posso ingerir. Então, olhe no frasco, se tivesse a PTG, tá, mesmo assim, né, claro, tem o wísper aqui, o wísper eu não posso ingerir, mas porque ele tem, dentro dele, alguns óleos que não são indicados pra ingestão, certo, por isso que tem, né, as pessoas, né, quando a gente, a do Terra é uma empresa de vendas diretas, então, você sempre tem que estar em contato com um consultor, pra saber, ah, como uso esse óleo, como uso aquele, né, tópico, aromático, posso ingerir, não, tá, bom, vamos falar então um pouquinho de alguns óleos essenciais, né, eu separei aqui alguns, eu começo a montar e eu tenho vontade de colocar todos, né, porque todos eles são bons, mas, vou começar com o Clary Calming, até tenho ele aqui, porque eu uso o Clary Calming também, adoro, né, esse aqui é uma mistura de óleos essenciais, é, a gente chama assim, os óleos da feminilidade, tá, porque trabalha muito essa questão do feminino da pessoa, então, é um óleo que, ele é refrescante, tá, por isso que ele é muito indicado para as mulheres que têm calorões, é uma mistura, né, ele já vem um rolonzinho assim, prontinho para o uso, tá, e é puro, tá, puro que eu digo assim, não tem diluição em óleo de coco, é só óleo essencial, tá, então, vários óleos essenciais, então, ele é refrescante, tem mulher que tem calorão, mulher que está, é, que tem muita TPM, para equilibrar emoções, dores, né, ele ajuda também, dá para passar no abdômen, dá para passar na nuca, dá para passar no pulso, tá, então, ele, ele traz assim, na parte emocional, ele deixa as pessoas mais abertas, tá, porque, como eu falei ali no início, da questão das emoções das mulheres, às vezes elas não sabem trabalhar com toda aquela energia, né, que seria gasta com a fertilização, então, às vezes elas ficam irritadas, né, de mau humor, porque elas não sabem trabalhar aquela energia, não sabem colocar para fora aquela energia, então, o Clara e Calme também, né, faz esse trabalho, posso usar só na menstruação, quando estou menstruada, ou todo ao longo do ciclo, eu, pode usar com perfume, né, eu mesmo não uso mais perfume, então, isso aqui eu posso passar no meu pulso, passar atrás da orelha, né, uso ali como meu perfuminho, e estou equilibrando as emoções também. Outro óleo essencial, né, o Ilang-ilang, o Ilang-ilang tem até um, lá em Floripa, né, um motel, né, com esse nome Ilang-ilang, porque ele é o hormônio, é o hormônio, ele é o óleo que, que era, é, trabalhado muito nas cerimônias de casamento também, porque ele é um óleo afrodisíaco, ele é extraído da flor, dessa árvore que tem na imagem, mostrando a amarelinha, então, é um óleo assim que, ele produz, essa planta Ilang-ilang produz muito óleo essencial para atrair polinizadores, né, para atrair os polinizadores, então, eu também uso ele para fazer essa atração, e ele é muito calmante também, tá, aumenta libido, e aí, tá escrito aí, né, ele é o remédio para o coração, tá, por que que ele é o remédio para o coração, esse óleo essencial? Vamos pensar assim, é, quando a gente era criança, né, e eu observo os meus filhos, tem muita coisa ali que, pra nós, tipo, ah, observar uma formiga, observar uma borboleta, enfim, que pra nós passa, assim, às vezes despercebido, né, mas a criança está ali, observando, achando aquilo bonito, alegre, enfim, né, ela vê algo bonito naquilo, tá, e a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aumentando os compromissos, enfim, a gente, às vezes, até acaba esquecendo daquela coisa gostosa, daquela alegria de viver, né, e aquela criança interior nossa lá, que deveria estar sempre alegre, né, ela começa a se fechar, começa a vir, né, muitos problemas, enfim, então, esse óleo, ele faz essa abertura novamente, ele mostra essa criança interior, né, ele aflora essa criança, então, muitos traumas ali que a pessoa tem, tá, ele vai purificando, tá, pode ver, né, gente, quantas pessoas têm pressão alta, né, problema de pressão alta, então, esse é um óleo essencial indicado pra isso, né, às vezes a pressão alta é por quê? Porque a pessoa não coloca aquilo pra fora, ela vai guardando, guardando, deixando aquele coração ali, ó, pronto, explodir, né, então, ele vai liberando, né, todos esses traumas emocionais do passado, né, por isso que ele traz mais essa calma, tá, e o libido, ele está muito relacionado a esse, se a pessoa não tiver libido, é porque alguma coisa está errada na vida dela, né, precisa trazer essa calma, essa tranquilidade, pra sua vida, tá? Outro óleo essencial, o Clary Sage, tá, que é a Salve Esclareia, ele é um óleo calmante, relaxante, equilibrador também, é um óleo essencial ótimo para a pele, para os cabelos, né, ele traz um brilho pro cabelo, e Lang Lang também, maravilhoso, pode pingar uma gotinha no shampoo, e usar, ou colocar no shampoo, e Lang Lang nos produtos de, tem alguns produtos muito caros, que dentro da perfumaria, é, é muito caro o Lang Lang, então, você vai comprar lá, você olhar, às vezes, no seu frasco, tem Lang Lang dentro, tem lá um, um cheirinho de Lang Lang, né, e o óleo essencial que a gente tem aí, é puro, então, por isso que é, é maravilhoso, tá, então, o óleo essencial, o Clary Sage, é o óleo da, da verdade, tá, por que o óleo da verdade, porque, às vezes, as pessoas não têm muita clareza, né, às vezes, vivem numa, numa ilusão, enfim, ele era até muito utilizado, antigamente, pra problemas de visão, tá, porque problemas de visão, o que que é? A pessoa não está enxergando, claramente, enfim, ou seu futuro, ou passado, ou não quer enxergar, ou vive numa ilusão, está ali, diante de alguns problemas, que ela não quer enxergar, ela é como se fechasse os olhos, praquilo, então, ela começa a desenvolver esses problemas, e a salve, ela abre, né, a salve vai mostrando essa verdade, por isso que é o óleo da verdade, encoraja para novas ideias, melhora a função endócrina, ele é um óleo de equilíbrio hormonal, então, é um óleo que as mulheres, muito bom pra, pra utilizarem, se tiverem com cólica, durante a menstruação, tiverem TPM, calorões também, pega uma, duas gotinhas com óleo de coco, massagem no abdômen, mulheres que querem engravidar também, é um óleo maravilhoso pra usar, porque como ele, ele trabalha melhor, essa função endócrina, um dos pontos que eu indico usar, é no tornozelo, que é um ponto reflexo do útero, tá, então, um local que pode ser usado, a salve, então, é um óleo, tá, que é usado, assim, pra quem tá muito melancólica, é bom esse óleo, quem está desanimada, tá, um óleo bom pra utilizar, sem esperança, então, ele traz essa esperança, então, um óleo muito bom, nesse sentido, tá, lavanda, tá, outro óleo essencial, lavanda, que eu coloquei, a imagem do, frasquinho de 15 ml, tem de 5 ml, e já vem também, o rolãozinho, tipo esse aqui, tá, diferença de lavanda, que ele vem diluído no óleo de coco, não é puro, igual o Claricalme, e aí, lavanda, é um dos óleos, assim, mais utilizados, né, principalmente, dentro da indústria, de perfumaria, ele é muito usado, né, e claro, às vezes, as pessoas cheiram lavanda, ai, mas esse cheiro aqui, tá diferente, porque não é aquele cheiro, da lavanda, modificada quimicamente, aqui, é o lavanda puro, e aí, eu preciso, uma tonelada, de lavanda, pra conseguir extrair um litro de óleo, tá, uma tonelada de extrair um litro, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas é muito caro o óleo essencial, tá, mas tudo bem, gente, olha quanto precisa de plantar, tá, claro, o valor do óleo também, ele tá muito relacionado, essa quantidade que eu consigo extrair, então, pra mim, garantir pureza, ele vai ter que ter um preço maior, tá, então, é esse óleo calmante, pra um sono restaurador, né, maravilhoso, pra pingar no travesseiro, pra hora de dormir, então, pinga na mão, eu sempre pingo na mão, esfrega as mãos, passa no travesseiro, aí vira o travesseiro, pra dormir, é uma, é algo assim, muito bom, pode ingerir também, esse óleo assim, tomar, todos os dias, tomar antes de dormir, que, né, faz você ali, entrar num sono mais profundo, porque é importante o sono, né, às vezes as mulheres ali, estão querendo emagrecer, fazem dietas loucas, 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 e elas não têm um sono restaurador, que é o processo de limpeza, que o organismo precisa fazer, é que quando eu faço o, observo os hormônios, né, cortisol, melatonina, cortisol eu preciso ter alto durante o dia, tá, melatonina precisa estar alto durante a noite, e se eu não aumentar a melatonina, que é através de um sono reparador, eu não consigo desintoxicar meu organismo, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou ter equilíbrio hormonal, tá, então começa, lavando é bom pra isso, pra dar essa acalmada, pra esse sono restaurador, muito bom pra adicionar em produtos de pele, tá, pele, muita coisa da pele, ele ativa a produção de colágeno também, então bom pra isso, imperfeições da pele, é o óleo da comunicação, então assim, aquelas pessoas que às vezes, eu me identifico, porque agora eu consigo entender por que que eu não gostava de lavanda, fiquei um tempo bom sem gostar de lavanda, eu cheirava, aquilo dizia, nossa, não gosto muito ruim esse cheiro, eu tinha que deixar o frasco de lavanda longe de, não podia estar no mesmo ambiente, porque eu não conseguia me expressar, eu não conseguia dizer quem eu era, né, eu tinha essa dificuldade de autoexpressão, e a lavanda faz isso, a lavanda faz você se expressar, ela melhora essa comunicação, tá, então traz o teu verdadeiro eu, então quando você gosta de lavanda, porque você está nesse processo aí, né, está no, digamos assim, no caminho, tá, é, outro óleo essencial, aí vem o blend tranquilizador, blend é porque tem muitas misturas de óleos essenciais, a Doterra faz muita pesquisa pra saber, o que que eu posso misturar de óleo essencial pra potencializar tal, tal emoção, enfim, e aí esse é um blend, tá, tem o Líbano na composição dele também, ele é um tranquilizador, aterrador que a gente chama, por que aterrador? Porque ele é muito, ele é feito de árvores, tá, e raízes, e o que que as árvores representam? As árvores são estáticas, certo? As árvores estão ali, né, naquele local, enfim, não estão preocupadas com o tempo, então esse blend, quando eu aplico, ele me traz esse centramento, ele me traz esse equilíbrio, então é um óleo assim, que eu uso, tenho ele na rotina assim, toda manhã, aplico no pulso, cheiro umas vezes, né, toda manhã faço isso, para equilibrar essas emoções durante o dia, então a gente não precisa deixar lá, para quando ficar, está na TPM, usar óleo essencial, então coloca na rotina, que eu mesmo, eu menstruo, e para mim é como se fosse qualquer outro dia, não sinto absolutamente nada, né, teve até um relato na outra aula, uma mulher falou a mesma coisa, com ela foi usando gerânio, começou a usar o gerânio, e hoje ela menstrua, é como se fosse um outro dia normal, traz aquela tranquilidade nesse momento, então o balance para crianças muito hiperativas, crianças muito agitadas, então traz esse aterramento, esse centramento para as crianças também, tá, claro que as crianças, principalmente as mais novinhas, e esse é um assunto que também adoro falar, elas são a nossa sombra, elas externalizam a nossa sombra, às vezes é a mãe que está ali muito agitada, enfim, e a criança também está agitada, então, eu sempre falo, mamãe usa também, não é só a criança que precisa usar o óleo essencial, tá, então é um equilíbrio da família, tá, então, ele aterra, né, ele traz esse corpo para o presente, porque ansiedade, né, hoje, ah, todo mundo tem ansiedade, como que eu vou tratar a minha ansiedade, porque ansiedade é o quê? Ou a pessoa vive lá no futuro, ou no passado, então eu preciso centrar, tá, é hoje, é aqui, agora eu preciso viver, se eu pensar no aqui e agora, e saber que o universo é perfeito, que tudo vai acontecer na sua devida, né, a fluidez, a harmonia, enfim, eu centro, eu equilibro, tá, trago aquela harmonia que eu falei para vocês lá do início, ok? Outro óleo essencial, até tem ele aqui do ladinho, né, o Whisper, e já trouxe aqui ele na imagem com o, com o creme da Nuterra, esse creme, é um creme muito bom, gente, porque ele é muito hidratante, tá, é, é um creme feito sem perfume, tá, ele é sem perfume, por quê? Porque você coloca, não precisa muito, porque já vários me falaram, olha, coloquei muito, não sabia mais nem onde passar o meu corpo, porque ele se espalha muito fácil, precisa só um pouquinho dele, aí eu escolho, ah, hoje eu quero usar o Balance, amanhã eu quero usar Lavanda, o Whisper, tá, o que for, e Lang Lang, tá, usa o óleo essencial para dar esse perfume, para esse hidratante, tá, então, e ele é sem conservantes, é, tipo, os parabenos da vida, né, que acabam causando desregulação endócrina, então ele é livre disso aí, tá, então é seguro usar, ele é natural. E o Whisper, né, o Whisper é um perfume, é um blend de óleos essenciais, tem várias misturas, são os óleos, assim, os mais, é, usados na perfumaria, tá, os, os óleos que, que, que estão dentro do Whisper, e ele proporciona um aroma único em cada mulher, então, se eu aplicasse, vocês que estiverem aí, aplicando, cada uma vai exalar um perfume diferente, tá, ele é muito afrodisíaco, esse óleo essencial, ele é do equilíbrio hormonal, de aumentar o libido, né, o óleo da feminilidade, ele é o óleo pra estabilizar o humor, então, às vezes, não é que homens não precisam utilizar, tá, ou que não podem, pelo contrário, aqueles homens que tem, que são muito masculinos, né, que tem um, quando a gente fala das energias, yin e yang, né, tem um yang muito forte, muito yang, pode usar o whisper pra dar essa amenizada, trazer mais um pouquinho pro yin, o yin, yin, né, então, eu, assim, é um dos óleos que eu mais gosto, porque eu adoro o aroma do whisper, eu adoro, adoro, né, ele é gostoso, é um aroma doce, né, ele traz aquela, quando aplica aquele bem-estar, parece que fica mais sensual, então, é muito bom utilizar esse, esses óleos, esse óleo essencial, tá, quando a pessoa tiver com muita raiva, né, aplica na região do fígado, então, ele, ele, traz esse, esse equilíbrio, e, muito bom também pra aumentar o libido, o whisper, junto com o ylang-ylang no difusor, né, se quiser ter uma noite ali maravilhosa, então, mistura os dois, coloca no difusor, ou, o ylang-ylang dá pra ingerir, né, o whisper não, mas, é, usar um ou outro, ou os dois, né, na região ali entre as coxas, tá, o baixo-ventre, é um local que potencializa essa, esse libido na mulher, tá, outro óleo essencial, que é o óleo do amor e confiança, é o gerânio, né, a gente fala muito assim, que o gerânio é o óleo da mulher, tá, um óleo calmante, ele acalma os nervos, reduz o estresse, tá, mulheres que tem um, que tem, que menstruam muito, né, porque tem uma quantidade de sangue também adequada na menstruação, tá, talvez muitas não meçam, né, pra quem usa coletor menstrual, consegue medir o seu sangue, outras talvez nunca, nem pensaram em fazer isso, mas é importante saber o quanto, quantos ml eu estou menstruando, pra saber se é normal ou não aquela quantidade, e tem que estar dentro da normalidade, então se a mulher tem uma quantidade muito grande, né, ela pode usar o gerânio pra isso, né, até pra feridas, que sangram muito, o gerânio pode ser utilizado, pode ser ingerido, o gerânio também, então ele estimula esses sentimentos de, diminui os sentimentos de estresse, traz esse equilíbrio hormonal, ele é muito bom pra adicionar na hidratante, também pra manter a pele saudável, brilho nos cabelos, então pode adicionar no shampoo, pra trazer mais brilho, no hidratante também, ele é bom tanto pra cabelos secos, quanto cabelos oleosos, pessoas que, ele é um óleo assim, desse lado emocional, pra aquelas pessoas que perderam a confiança em alguém, tá, então vamos pensar, ah, confiança pai e mãe, então ele traz essa confiança de volta, ele trabalha de alguma coisa, ele fortalece muito esse vínculo pai e mãe também, tá, as pessoas que estão com muita raiva, enfim, então ele suaviza essa raiva também, ok. Aí outro óleo essencial, o melaleuca, melaleuca foi o primeiro óleo que eu adquiri, quando eu fiquei sabendo que existia melaleuca, falei pra vocês, toda mulher tem que ter o melaleuca, quando eu comprei não era da Doterra também, nem conhecia a marca, enfim, e ele tem muitas propriedades entre melaleuca, tá, tem 92 compostos e aplicações ilimitadas, então, assim, é um coringa porque você imaginar, tá, pessoas que ficam doentes muito fácil, mudou a temperatura e ficou doente, às vezes eu escuto assim, ah, fiquei no ar condicionado e já fiquei doente, né, não está certo isso, né, é comum, mas não é normal, né, eu sempre digo, é comum ficar, mas não é normal, normal é não ficar, porque você está muito suscetível àquela mudança de temperatura, o que que está a ter, eu digo assim, porque quando você fica resfriado, às vezes é um vírus, bactéria, enfim, você está suscetível àquilo, e por que que você está suscetível àquilo? Que limpeza você precisa fazer no teu organismo, né, o melaleuco faz muito essa, essa limpeza também, tá, essa proteção das pessoas, tá, às vezes as pessoas estão num relacionamento muito tóxico, se sentem muito pressionadas, se sentem amarradas ali, então o melaleuco também trabalha essa autoconfiança das pessoas, é um óleo muito bom para pele, qualquer problema de pele, coceira, micose, caspa, enfim, muito bom melaleuco nesse, para usar para vários tipos de problemas, tá, tudo que você imaginar com fungos, bactéria, vírus, melaleuco, tá, o Tia Tree também é conhecido com esse nome, tá, Tia Tree ou melaleuco, melaleuco também pode ser ingerido, né, no caso da do Terra, então, para as mulheres que estão com herpes, candidias, e herpes, né, mesmo na boca, afta, né, um óleo maravilhoso para esses, esses problemas. aí vem um mix, né, um outro mix, que é bem pouquinho tempo, a do Terra lançou no Brasil, né, não tinha no Brasil, quando eu comecei, quando eu conheci os olhos, não tinha, e eu logo comprei, porque eu sabia que eu precisava, eu tinha, eu fazia algumas leituras do meu sangue, eu sabia que tinha algumas coisas que não estavam certas, né, tipo, aquela mudança que eu falei para vocês, da, eu ficava com dor de garganta, eu sentia a minha garganta, eu menstruava, né, eu sentia um, uma dorzinha de garganta, porque baixava a minha imunidade, tá, e aí comecei a usar os endócrinas, porque eu sabia que eu precisava fazer alguma desintoxicação, né, fígado, pâncreas, rins, enfim, aí comecei a usar, hoje já não sinto mais essa, quando eu menstruo, para mim, é normal, né, coloquei na rotina aí esse blend para ir desintoxicando, tá, purificando também. Então, pessoas que às vezes têm umas crenças muito limitantes, tá, hábitos velhos, enfim, eu tenho dificuldade, eu estou num processo de mudança, depois ele entrou muito bem para mim, eu estava nesse processo de mudança do meu trabalho, então ele facilita também todo esse, esse processo, né, essa aceitação de todas essas, essas mudanças, tá, então desintoxica o velho para entrar o novo, né, coisas boas. Grapefruit, né, o Torange, é um cítrico maravilhoso também, ele é conhecido como óleo do metabolismo saudável, e eu trouxe ele aqui, tá, esse óleo essencial para falar para vocês mulheres, porque ele dá esse suporte saudável de progesterona, e ele é muito bom, né, para as mulheres que querem perder peso, mulheres que não se aceitam às vezes, né, estão sempre que elas falam, ah, porque eu estou com uma estria aqui, uma gordurinha aqui e tal, ele traz, né, ele, ele diminui essas imperfeições, então ele é bom para a pele, né, você tem que cuidar porque ele, ele é fotossensível, então se eu ir para o sol, ele queime, só à noite, né, para quem tem, muita espinha, ele é bom também para isso, para usar para as espinhas, então só à noite, mas ele faz a pessoa se aceitar um pouquinho mais, tá, se aceitar mais, aceitar como ela é, porque ele traz a saciedade, porque que a mulher às vezes está com excesso de peso, né, porque que tem essa compulsão alimentar, porque que a pessoa está comendo muito, porque provavelmente tem aquele buraco lá, uma emoção, um buraquinho lá faltando, alguma emoção, né, se, se harmonizar, se estabilizar, então ela busca externo, a pessoa busca externo através da comida, então o grapefruit traz essa, essa tranquilidade maior, tá, essa aceitação maior, é, traz mais esse amor também, ok, e o tomilho, né, outro óleo essencial que eu trouxe aqui, que ele também entra nesse processo aí, que dá, é um óleo de purificação, né, purificador, e como eu falei pra vocês, os problemas ali, da menstruação, então ele ajuda nessa, nessa purificação, então ele é muito bom pra manter a imunidade, né, ao sistema imunológico saudável, esse é um óleo essencial que dentro do blend, DDR Prime, que é um outro mix de óleos essenciais que a do Terra tem, tem o tomilho, tá, então é bom ou usar só o tomilho, ou usar o DDR Prime, que é completo também, poderia ter trazido ele aqui, pra vocês também, mas ele equilibra a progesterona, né, mantém esses níveis saudáveis de progesterona, traz essa purificação, aqui fala assim, que ele faz essa limpeza do, do corpo emocional, o que que é isso? Quando a pessoa tem aqueles, tá lá no fundo, né, aqueles traumas lá no fundo, ele busca aquela cura, né, traz essa libertação, traz aquele perdão, às vezes a pessoa tá com alguma questão muito mal resolvida dentro dela, então ele busca essa, a pessoa consiga, né, se libertar disso, consiga perdoar tudo isso, então por isso que ele vai purificando também. Pessoas que são muito amarguradas, que tem raiva, fúria dentro delas, tá, algum tipo de ressentimento, é muito bom usar o tomilho pra essa libertação. Então usar no difusor, ingerir também, então pra manter a imunidade, maravilhoso esse óleo. Trouxe aqui, tá, uma, eu adoro falar isso aqui, pessoal, porque eu tenho isso aqui muito em mente, assim, pra mim, tá, a questão da vibração dos óleos essenciais, ou, porque nosso corpo, né, se a gente vai estudar as molecas, o dia, até chegar lá, sabe que tudo é energia, né, a gente sabe que tudo é energia. Então quando a gente mede essa energia, mede essa vibração através, né, do megahertz, o que a gente observa? A pessoa pra ser saudável, a energia dessa pessoa tem que estar entre 62 e 68 megahertz, tá, e ser uma pessoa saudável. Quando a pessoa fica gripada ou resfriada, é senão que ela baixou essa vibração, tá lá em 58, tá. Quando a mulher tá com cândida, é porque tá lá em 55, baixou mais ainda, né, uma pessoa com câncer, já tá lá perdendo mais ainda a vontade de viver, né, que precisa aumentar essa energia, então cai lá pra 42, né. Mesmo ao longo do dia, né, a gente vai oscilando essa vibração, os alimentos que a gente ingere, tá, quanto mais vivo for o alimento, maior a energia, tá, quanto mais processado o alimento, ou processado o alimento não tem nada de energia, tá, então como eu faço pra equilibrar essa energia? Então eu posso usar os óleos essenciais pra isso, tá, não existe nada mais, né, não existe nenhum outro produto que tenha tanta frequência vibracional como os óleos essenciais. Aí tem o exemplo da rosa, tá, rosa é o mais alto de todos, tá, 320 megahertz, e não tem rosa, né, nada do terra nem tem pra vender o óleo essencial de rosa. Tem alguns blends, tá, tem no Stronger das Crianças, né, que é um óleo que eu uso, assim, sempre neles, né, pra manter essa equilibrada, energética neles, tem alguns outros blends que trazem, em outros países, nem sei agora em outros países se tem disponível pra vender, porque precisa também muita rosa pra extrair um pouquinho de óleo essencial. Precisa de muitas pétalas, se não me engano, é 50 mil pétalas, um recorde direito pra poucos ml de óleo essencial. Então nem tem como, né, vender o óleo essencial de rosa puro, tá. Sempre Viva, tá, que é outro óleo essencial, 181, aí vem o Líbano, que é o rei dos olhos, tá, 147, enfim, Lavanda, 118. Então todos os óleos essenciais, eles têm uma vibração alta, tá, hortelã 78, então pra que equilibre esse nosso sistema imunológico. Então olhar dessa forma é muito bom. Aí eu trago pra vocês aqui, tá, algumas possibilidades, né, coloquei aqui alguns óleos que, porque a do Terra tem alguns kits prontos, tá, mas esse mês, mês de janeiro, tem uma promoção super legal, que normalmente a pessoa paga, se ela quiser adquirir óleos com preço de custo, tá, o preço direto da do Terra, né, que vem lá, não precisa pagar nenhuma taxa, né, nesse mês a promoção é essa, não paga nenhuma taxa, então tu monta, desde que tu atinja os 75 pontos, então se eu escolher alguns óleos, aqui eu coloquei Lang Lang, Gerano e Whisper, né, porque é o kit afrodisíaco, pra aumentar o libido nas ideias. Então escolhendo esses três óleos, né, o valor normal deles seria R$657, então seria por R$493, tá. Outro kitzinho aqui, acalmar a TPM, né, então todos esses óleos aqui pra equilíbrio emocional, então todas as mulheres que tem, que sofrem, né, com esses desequilíbrios durante a TPM, podem utilizar esses óleos essenciais, né, lavanda, Whisper, Balance, Clare Calme, né, que eu tenho aqui, que uso como meu perfuminho, Whisper também. Aí, é o que tem o kit de limpeza e purificação, tá, os endócrines, melaleuca, grapefruit, o tomilho, tomilho é tempero também, né, pode ser colocado na comida, aliás, né, muitos óleos, alecrim, tomilho, manjericão, todos eles eu posso usar, desde que pouquinho, mas posso usar na comida também. Aí tem também o kit, né, tem alguns kits, não vou mostrar tudo aqui, tá, porque vocês, a ideia é que vocês ou me chamem depois, quiserem conversar, saber mais, ou converse com o consultor que convidou vocês para essa aula, né, essa aulinha aqui, e para que ele consiga explicar essas formas, como comprar os óleos essenciais, vocês vão precisar de uma ajuda, então busquem essa ajuda de alguém, tá, de como adquirir esses óleos essenciais, e também para ter esse suporte pós, após a compra, né, eu ontem fui fazer um, também um protocolo, né, a pessoa comprou um kit desses, amanhã já tem outro, né, então a gente vai lá, senta com a pessoa, faz uma consulta, explica todos os óleos, né, vê o que que a pessoa mais precisa dentro da sua família, né, porque esse é o kit essencial para o lar, então é, eu falo assim, que a tua farmacia é natural, tendo esses 12 óleos essenciais, é difícil ir para a farmácia, é muito difícil mesmo, e eu mesmo assim, nem sei, às vezes falo nome do medicamento, e eu, né, não, eu tenho o suporte dos óleos, então porque eu precisar, né, mesmo as crianças caem, se batem, tem o Olíbano aí que é para isso, tá, e até o dia 15 agora, né, desse mês, já era a promoção do mês de dezembro, e a Naterra colocou até agora o dia 15, né, se você comprar o kit esse que vem em difusor, tá, ganha o Olíbano de graça, tá, então esse Olíbano é o rei dos óleos, né, é o óleo essencial que Jesus Cristo recebeu de presente dos reis magos, tá, então é um óleo muito bom, né, para saúde celular, né, para quem toma ele diariamente, para quem tem depressão, então muitos relatos de pessoas que tinham depressão e começaram a usar o Líbano, né, hoje, é, nem preciso mais usar medicamento, porque conseguem, né, colocaram na rotina vários óleos e conseguem, é, né, toda essa limpeza e esse equilíbrio através dos óleos essenciais, então você recebe de graça, além dele vir no kit, recebe mais um de graça nessa compra, e é, é um valor, né, que pode ser parcelado em três vezes, então, três vezes é 498,34. Receitinhas aqui, coloquei só um pouquinho, né, porque eu tenho todo um livro de mulheres, então tem muitas receitas, quando vocês precisarem, só me, me chamar, me perguntar, tá, mas TPM, tá, então TPM, eu posso pingar, aí tem o Clare Seja, Sálvia, vocês podem adquirir em farmácias de manipulação, os comprimidos neutros, tá, e deixar, colocar uma gotinha e deixar derreter na boca, tá, fazer isso três vezes por dia, durante três dias, que anteceda a menstruação, então pode fazer isso para diminuir esses sintomas da TPM, ok, usar Clare Calme, claro também, né, ao longo do tempo, mas essa aqui é uma receitinha que pode ser usada. Coceira vaginal, às vezes, as mulheres, ah, tô com muita coceira, enfim, tá, lavanda com óleo de coco, pode ser utilizado para esse problema, depende do que for, melaleuca, tá, melaleuca ou lavanda, ou os dois, né, são óleos, assim, super seguros para utilizar, como, né, na região da vagina. E aí, tem o óleo de coco, né, o óleo de coco da do Terra é o óleo de coco fracionado, ele não fica duro no inverno, ele não tem cheiro, tá, então ele é ótimo para usar como um lubrificante íntimo. As mulheres, às vezes, estão muito ressecadas, né, podem utilizar o óleo de coco, esse, para fazer essa, essa lubrificação. Durante o ato sexual, podem utilizar também como lubrificante, não precisam comprar outro produto, tá, desde que, só não pode, quando usa a camisinha, tá, não pode utilizar o óleo de coco, mas, né, porque pode, pode rasgar a camisinha. Mas, fora isso, né, ele é antifúngico, bactericida, ele é calmante, ajuda a controlar a pH vaginal, então, maravilhoso, né, uma receitinha aí natural para as mulheres. Coloquei aqui sobre endometriose, eu não falei do copaíba, mas copaíba, para quem coloca na rotina aí, pelo menos meio ano de uso de copaíba por ingestão, óleo essencial, alivia muito os sintomas de endometriose, tá, porque médicos, os médicos falam, não tem cura, endometriose. Então, o copaíba, como ele é um anti-inflamatório, ele vai diminuindo esses problemas. Também pode usar uma gota de salve, uma gota de manjericão, massagiar no baixo ventre, também três dias que antecedem a menstruação, né, porque eu sei que as mulheres sofrem muito, né, quem tem endometriose reclama muito, é muita dor, tá, então, essa é uma receitinha, mas tem que usar pelo menos seis meses, tá, pensam assim, problemas que são mais crônicos, de longo tempo, eu preciso ter uma persistência maior, né, não vai ser ali uma semana de uso, né, para um problema crônico que eu vou resolver. Então, para mim, ter uma cura duradoura, eu preciso colocar na minha rotina, eu falo assim, óleo essencial para a vida toda, não tem como ficar sem, é que você está sempre equilibrando com ele. Pessoal, então, assim, deixo, né, aberto aí para perguntas, mas, já, né, adianto que, agradeço muito a atenção de todos vocês, muita gratidão, tá, aliás, gratidão é o hormônio que estimula a ostocina no nosso corpo, lá no início eu mostrei eu amamentando, não tem como ficar no nosso corpo, eu,